Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre ar-condicionado Foi um pedido da Mari Lúcia Mello, lá da nossa comunidade Bem Vindos a Nossa P Foi uma sugestão muito boa de fazer esse vídeo, então eu agradeço a Mari Lúcia por isso E até porque eu acho que vai tirar dúvidas de outras pessoas também, tá? Eu vou falar do meu ponto de vista, do ponto de vista da Lígia como consumidora Pelas dificuldades que a gente passou pra poder escolher o aparelho bonito Que fosse também útil, que fosse também dentro das nossas necessidades, enfim Entre outras coisas, porque a princípio eu pensava só em ele ser bonito Eu pensava no designer, na beleza dele e só, tá? Eu não pensava em outros detalhes E agora, hoje, depois de tanto pesquisar e depois de procurar e ter ele instalado Eu quero comentar isso com vocês, tá bom? Pra ver se facilita também no dia de vocês Eu vou falar um pouco sobre a tecnologia inverter, como se calcular o BTU, né? Que é uma unidade de medida britânica sobre o aparelho e tal Sobre o funcionamento do aparelho, na verdade E essas coisas Então eu vou tentar falar com vocês Se vocês precisarem de mais detalhes e tudo Eu acho que seria legal vocês conversarem com um técnico numa loja Ou procurar mesmo um arquiteto ou engenheiro pra saber melhor Mas a princípio eu quero dar dicas Pra que facilite pelo menos a sua compreensão E de repente, medidas que ainda fique além desse vídeo, tá bom? Então vamos lá A princípio, quando a gente pegou a chave desse apartamento A gente notou que o teto dele era baixo A gente ficou preocupado numa época de verão, assim De muito calor, tudo como que ia ficar aqui Se não ia ficar muito abafado, tá? Então foi a primeira preocupação E a gente sabia que a Iven, que é a nossa construtora aqui Entregou um ponto pra gente poder fazer a instalação do ar-condicionado Que no caso, gente, era o nosso quarto Só que por um azar Na verdade, era bem a parede que eu pretendia colocar o guarda-roupa Então, assim, não tinha como colocar o aparelho lá E obstruir a passagem E eu tinha, assim, um gosto meu de colocar um ar-condicionado portátil Por quê? Existem três modelos, gente Existe um modelo de janela Que é esse aqui, eu vou mostrar pra vocês Que eu peguei uma foto, deixei no meu celular Vou mostrar pra vocês O ar-condicionado de janela Que é esse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Tá vendo? É o ar-condicionado de janela Que junto nele Vem tanto o split que fica na parte de dentro pra cá Quanto a condensadora que fica pro lado de fora Tá? Então esse daqui é o ar-condicionado de janela Tem três modelos Esse de janela Que alguns condomínios, inclusive, permitem, né? Que já tenha a estrutura ali Pra você colocar ele ali na janela Tanto que no centro de São Paulo, gente Ainda mais no centro mais antigo de São Paulo E comercial, tudo Às vezes você tá passando na rua Cai tipo uma goteira na sua cabeça, sabe? Um pinga-pinga Que é o ar da condensadora que tá saindo pra fora Tá? Então o que acontece? Isso é muito comum aqui Eu não sei como que é nas regiões Nas outras regiões aí do Brasil Mas aqui em São Paulo Principalmente no centro é muito comum E tem outros condomínios que deixam essa parte já instalada e tal E a pessoa vai lá e instala Esse aparelho é muito bom Porque ele não demanda tanto a mão de obra especializada Então você já diminui um custo com esse aparelho aqui Tá bom? Mas assim, é um modelo, tá? É só isso que eu quero dizer pra vocês O outro modelo, gente É um modelo portátil Que eu acho que é uma belezinha também Eu acho ele muito bonito Que é esse aqui, ó Ó Só que se vocês observarem Ele tem aqui uma saída na mangueirinha, gente, ó Essa daqui é uma mangueira Que sai tipo pra um acessório que dá na janela Tá vendo? Ele é portátil Mas ele não é tão portátil assim Porque você precisa ter Por exemplo, se eu for trazer do quarto pra sala Eu precisava ter o acessório lá no quarto E precisaria ter o acessório aqui na sala Além da tomada que eu disse pra vocês Então assim, ele Pra mim Era uma coisa muito mais simples E aí meu marido falou Lígia, não é bem assim E aí ele me explicou Então quando a gente foi pesquisar O novo ar-condicionado No nosso caso a gente não podia já o de janela Porque o nosso condomínio não permite que alterasse a fachada Aí, inclusive ele não tem essa preparação pro ar-condicionado de janela Que outros podem ter Outros condomínios podem ter Mas não era o nosso caso E também não dava pra ser o portátil Porque a gente começou a achar que não era tão portátil assim A gente ia ter um custo Né? Com aparelho e tudo E era um aparelho só E talvez a gente quisesse colocar no mesmo dia No da minha filha Então eu teria que comprar dois aparelhos e tal E além disso, gente Por o nosso apartamento ser muito pequeno Assim, é 62 metros Até que ele tá bem Como que eu digo Como ficou bem distribuído as coisas no apartamento Ele não parece tão pequeno, sabe? Não ficou tão compacto Mas, assim, ele é pequeno pra você ter três aparelhos portáteis Pro apartamento todo, né? Então imagina Eu tô falando assim No sentido, gente De ter o espaço pra guardar esses aparelhos Ou pra eles ficarem disponíveis Que seja Mas a circulação do apartamento Tudo acaba ficando um pouco mais dificultada Então tinha mais isso E aí a gente chegou no modelo split, tá? A gente chegou numa solução que seria viável pra gente Porque o split, ele ocupa espaço também Mas ele fica ali, ó, no teto Então o que acontece? Ele não atrapalha na circulação e tal Então seria um aparelho bom pra gente poder adquirir O aparelhinho aqui que é o split, tá vendo? Que é bem o modelinho que tá aqui em casa Eu tirei foto dele ontem pra vocês verem também Então o que acontece? A princípio eu queria um modelo portátil Como a Ivi entregou pra gente com um ponto lá no quarto É legal porque já teria o ponto pra dreno Né? Do aparelho Ou seja, dessa água que ao invés de ficar de gotinha em gotinha Que nem o de janela que fica no centro de São Paulo Ou em outros locais, né? E como eu disse pra vocês, eu sou um exemplo E a gente tem esse dreno no nosso quarto, certo? E aí o que acontece? Como a gente queria colocar mais em outros pontos Que é no caso aqui da nossa sala Que eu vou mostrar pra vocês O aparelho daqui a pouco O da minha filha e o do nosso quarto A gente comprou uma bomba Que ela ajuda a levar essa água até esse dreno que fica no quarto Tudo bem? Antes de mais nada eu vou ver se é isso mesmo Se o Lerch conferir isso que eu falei Eu coloco uma imagem do Lerch que ele confere isso, tá bom? Mas... Confere? Confere Tá? E além disso a gente precisava de uma condensadora Então na verdade o nosso ar-condicionado Ele é conhecido como tri-split Ou multi-split Como as pessoas também tem o costume de falar Por quê? Porque são vários splits Ou são três splits pra uma condensadora só Pra quê? Pra você não ter três condensadoras na sacada Que também toma espaço Então existe isso No caso do apartamento da minha mãe Ela colocou quatro ar-condicionados Porque o apartamento é um pouco maior E é no interior Passa o trópico de Capricórnio lá É muito quente e tal Então ela teve que colocar os quatro ar-condicionados E daí o dela também é um multi-split Então isso é muito comum Embora lá no prédio onde ela mora Tem muita gente que tem três, quatro condensadoras Dentro da mesma sacada Entendeu? Então elas tomam espaço Então eu acho que é viável também Se você for colocar em outros locais Ou ter outros pontos de split Pensar nessa forma também Tá bom? Uma coisa que é interessante, gente É que a decisão nossa De colocar o ar-condicionado Foi a primeira coisa Tem até um outro vídeo Que eu falo sobre as etapas De uma organização do apartamento De como que a gente fez a nossa reforma Então, uma das coisas assim Que eu acho essencial Se você quiser colocar o ar-condicionado Se ainda você tem essa possibilidade De colocar e não começou a reforma Eu acho que é essencial Que você coloque ele Como primeira coisa no apartamento Por quê? Ainda que você não compre o split Ainda que você não compre o aparelho Eu tô querendo dizer Mas você precisa fazer a instalação A instalação do quê? Da tubulação de cobre Que é necessária Ela vem por aqui, ó Pelo teto, né? Ou até mesmo pela parede Eu vou mostrar pra vocês Como que foi a nossa É necessário que você faça isso Por quê? Pra depois não ficar Aparentemente mostrando Essa tubulação, né? E aí tem que vir um técnico Uma pessoa que já seja do ramo Pra fazer essa instalação Até porque É pra você não perder A garantia do aparelho E se a pessoa faz isso, gente Ela já tem um conhecimento Mais aprofundado Que vai ajudar também Que seu aparelho Funcione corretamente Não só pra não perder A garantia Mas também pra fazer Que ele funcione adequadamente Certo? Pra vocês a foto De como que era Meu apartamento Antes da instalação Do ar, tá? Ó Esse daqui, ó É essa parte Que vocês vão ver Aqui em cima Que é daquele Daquele split Que eu mostrei pra vocês Mesmo Tá vendo? Então, ó Aqui a tubulação Ela que foi quebrada A parede Depois a gente cobriu Com o gesso, gente Ó Depois a gente cobriu Com o gesso Por isso que não dá pra ver E a gente rebaixou o teto Então cobriu essa mangueira Que tá aqui em cima Tá bom? Mas, ó É assim Aí depois Tem a outra parte Que sai dali, né Do split Que tá aqui em cima E vem pra cá Que é essa parte Da tubulação Aqui, ó Tanto que vocês vão reconhecer Que é a parte Da minha sacada Tá vendo? Então, ó Essa parte Que vem por cima E tem essa daqui Que vem dos quartos, ó Que ele tá atravessando A sala ali também Atravessa essa sala Que é o do quarto Meu e da minha filha Que vem a tubulação De cobre Dentro desses caninhos Então, gente O que acontece? É importante Que vocês façam isso Antes mesmo da reforma Porque dá pra você Cobrir com gesso Dá pra você fechar Enfim Até mesmo que você Não compre o maquinário Agora, tá? Você deixa pra comprar depois Pelo menos já tá instalado Você não vai ter problema Dor de cabeça De ter que quebrar depois Gente, então O BTU Como que faz? Ele é uma medida britânica Que mede a capacidade De refrigeração Ou de aquecimento Do aparelho Em relação ao lugar Que você está Por quê? Porque, assim Dependendo da região Principalmente porque a gente É do Brasil Dependendo da região Você tem momentos Que fica muito quente Tem momentos Que fica muito frio E tem região Que só fica quente E tem região Que só fica fria Mas aí o que acontece? Pra você fazer esse cálculo Do BTU Eu também vou deixar Os links aqui embaixo De dois ou três sites Que vocês podem fazer O cálculo do BTU Mas depende muito Gente Da região onde você mora Da incidência do sol De como que é Sua residência Se ela é feita de avenaria Se ela é feita de vidro Como que é Até por conta Da incidência do sol Pra ver como que vai Fazer o cálculo do BTU Além disso Além disso É que nem aqui No nosso apartamento Mesmo tendo três máquinas Nem todas elas Tem a mesma quantidade De BTUs Na sala é 12 mil E nos dois quartos Cada um dos quartos Tem 9 mil BTUs Em cada aparelho Então por que que muda Gente? Porque assim Se é a mesma região Se é o mesmo apartamento Se é o mesmo tipo De estrutura Por que que muda? Pela metragem E também pode alterar Por conta da quantidade De porta De janela De pessoa que frequenta Aquele ambiente De aparelhos Que tem Por que? Porque o nosso corpo Gente, gera calor Nosso metabolismo Gera calor Os aparelhos Gerem calor Geram calor Então tudo isso É contado no cálculo do BTU Então é só você Entrar nesses links aqui Colocar tudo Que se refere Do seu apartamento Ele vai dar uma medida Pra você E aí você já vai na loja Já se baseando Naquela quantidade Que você vai precisar De usar do BTU Tá? Pra poder refrigerar Ou aquecer sua casa Tá bom? Então esse é o BTU Quanto ao sistema Inverter, gente O que que acontece? É uma tecnologia Tinha o aparelho convencional E o aparelho agora Que é o inverter Que é o mais Assim, dito comum Que tá se dizendo No mercado Que tá se aparecendo No mercado O inverter, gente E o convencional Ele tem algumas diferenças Assim Até no nome Então por que do inverter? Porque assim O convencional Antigamente Se você colocasse lá 24 graus Tá? É uma temperatura Que é muito dita Assim Que ela é uma Temperatura boa Né? Pro ambiente Então você coloca 24 graus O que que acontece? Daqui a um tempo O convencional Ele faz uma Releitura do ambiente Então por exemplo Assim Você colocou 24 graus Mas já subiu Né? Já teve uma incidência Do sol Já abriu a porta Já saiu um pouco Daquele ar Que tava refrigerado E ele foi pra 26 graus Então o que que acontece? O aparelho Ele volta a funcionar Ele volta a funcionar Pra chegar nos 24 graus De novo Então até aquele momento Ele tava quietinho Ali paradinho Porque ele achou Que já tava 24 graus Então ele fez a releitura Foi pra 26 E ele tenta Refrigerar Refrigerar novamente Então o que acontece? Com essa ida E volta Ele fica on, off On, off On, off É o que gasta energia Tá? Porque o ar condicionado Ele é um aparelho Que requer muita energia Então ele tem um gasto De energia muito elevado Né? Então é isso Já o inverter Ele não é assim Ele se dá Por forma gradativa Então ele não fica Ligando e desligando Ligando e desligando O aparelho Então ele tem Uma economia na energia Tá bom? Então é essa a diferença Do convencional Pro inverter Pelo menos é essa Que eu sei Pode ser que existem outras Se vocês quiserem comentar Aqui embaixo Outros tipos Ou se vocês sabem Eu acho que é legal Complementar a informação Mas a princípio É isso que eu sei E o nosso aparelho Ele atende também A quente e a frio Por quê? Porque a nossa região É a sudeste Gente A sudeste no Brasil Quem é do sudeste Ou quem já visitou o sudeste Sabe como que é Tem dia que tá calor Tem dia que tá frio Tem dia que tá calor e frio E ao mesmo tempo Porque você começa com o dia quente E acaba com o dia frio Ou vice-versa Tá? Então como a mudança É muito brusca Assim de temperatura É comum que você tenha Um aparelho aqui no sudeste Quente e frio Lógico Se você mora na região Do norte Do nordeste Do centro-oeste Talvez você não precise Um ar-condicionado De quente e frio Só compra um pra frio E acabou Ele só refrigera E no sul também Se você mora no sul E é muito frio Só compra um de calor Então é assim Tá gente Eu acho que Vale a pena pensar Porque isso daí É uma coisa muito pessoal Eu tô dizendo Quanto em relação Da gente Explicando os motivos Por que da gente Chegar nesse daí Tá? E o split Gente Ele também tem Três tipos Desse split Que eu mostrei pra vocês Que nem o meu Existem três modelos De split Um split Que é como o meu Que ele é o da parede Tá? Que ele fica colado Aqui na parede Até nessa parte Da paredezinha Então Ele É chamado de split De parede Tá? Tem o split Que é o split Que fica mais próximo Ao teto Que ele é chamado Split teto Que é esse aqui Em geral Ele é mais compridinho E vem mais pra frente Ele fica no teto E é mais utilizado Na área comercial também Tá bom? E tem um outro split Tava sem a foto Do split cassete Mas eu consegui pegar uma aqui Pra mostrar pra vocês Como que é Esse daqui É a foto do split cassete Que ele fica então Entre O teto E o gesso Tá? Ou até o fogo Esse daqui Também é muito utilizado Mas no caso A gente não Não queria esse daqui também Tá bom? Então gente É São esses três tipos De split Que a gente tem também Então eu já falei pra vocês Sobre a tecnologia inverter Sobre o cálculo do BTU Falei os modelos Que vocês tem aí De ar-condicionado E agora eu vou mostrar pra vocês Onde que eu coloquei Os aparelhos No nosso No nosso apartamento Tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês Também a condensadora É o split Que fica na sala Eu tentei colocar ali O mais centralizado possível Esse é daquela foto Que eu mostrei pra vocês Da tubulação aqui Embutida no forro Então ele fica aqui ó Entre a sala de estar A sala de jantar E a cozinha aqui Com a lavanderia Então o que que eu fiz? Eu tentei centralizar O máximo que eu podia O aparelho Pra poder circular o ar Inclusive quando a gente Usa ele Pra maior eficiência dele A gente deixa a porta Da lavanderia fechada Pra ter menos áreas De abrangência aí E também deixa essa porta Aqui que eu já mostrei Pra vocês Que é aquela que a gente Fez no planejado também Que é de correr de vidro Tá? Então a gente deixa Fechada e a porta Da sacada também Né gente? Aquela ali Certo? Pra ter maior eficiência Do aparelho Aí tem aqui O do quarto da minha filha Que vocês já conhecem De outros vídeos também Acho que Do tecido e tal Ele fica aqui Por que gente? É Essa parede aqui Eu já queria colocar O guarda roupa Deixa eu mostrar pra vocês Essa parede Eu já queria colocar O guarda roupinha dela Tá? E ele dava certinho Com a porta Gente ó A lingueta não chega A encostar Mas é como se fosse Quase Tá? E eu queria uma parede Também com O lado montessoriano Então eu coloquei Esse ladinho aqui Então não teria problema De deixar o ar aqui Até porque Se eu deixasse aqui Gente Ficaria em cima Da cabeceira dela Da cama E eu não ia querer colocar Né? E nem do lado da janela Que ia ficar muito esquisito Tipo Quem entrasse no quarto Ia ver Tanto a janela Quanto o ar-condicionado Não ia ficar Uma boa impressão Ó Tá? Então eu acabei deixando aqui Que não fique em cima dela Não Assim Tipo Dormir com o ar-condicionado Em cima de uma criança Sabe? Então eu não achei Que não seria legal Então eu coloquei No outro canto aqui Então ficou tranquilinho E fica O ar fica aqui Em cima das coisinhas Dela mesmo Então não tem problema nenhum E agora eu vou mostrar Do meu quarto Pra vocês Ficou aqui Ó Tá? Próximo A televisão Também próximo Ao pé da cama Aqui ó Que não ficaria Um ar-condicionado Em cima da gente Tá? Eu me arrependo um pouquinho Porque desse lado Da cama aqui Quem dorme sou eu E meu marido Dorme do lado de cá Então eu preferia Que eu tivesse colocado O ar-condicionado Na verdade aqui ó Que ficaria mais Centralizado no quarto E também ficaria mais voltado Pra ele Tá? Mas assim Na época eu não pensei Direito nisso Eu pensei mais na estética Do quarto De não entrar aqui Não ter um aparelho Bem em cima Da cabeça de quem Vem no corredor Aqui ó Tá? Então eu pensei Mais por esse lado Não pensei Pela utilidade dele Eu pensei mais Pela estética E eu acho que nisso Eu errei Eu devia ter colocado aqui Mas eu coloquei De uma forma Que não vai me atrapalhar No cortineiro Então é bom Vocês pensarem Isso também Gente ó Aqui ó Tá vendo? Tem o espaço Pro cortineiro também Então é isso Eu acho que essas dicas Pra vocês Dos splits Também É a Fujitsu Tá? Como vocês podem ver aqui ó Foi indicada pelo técnico Que instalou pra gente Ele já contou Do que era necessário Mesmo pra fazer a instalação Porque a gente não queria Atrasar a nossa reforma Acho que foi no prazo De três ou quatro dias E já chegou E o legal dele também Eu não sei se isso é comum Pra todos os ar-condicionados Isso eu desconheço Mas Por exemplo Se acionou aqui ó O ar-condicionado Pra ligar Mas se você quiser deixar No modo De ventilação Ele deixa No módulo de ventilação Então ó Ele não desliga Ó As aletinhas dele Tá aberta E aí fica ventilando Como se fosse Um ventilador mesmo Tá? Então é bem fresquinho E é gostoso também Então acho que é isso Gente Agora Bom pessoal Então o que eu tinha Pra falar do ar-condicionado Era isso né É Que é importante A pessoa ter um ponto 220 também Na sua casa É o que é normal Pra muitas regiões No Brasil Ter um ponto 220 Se não tiver com 110 Me parece que dá Estética do prédio Ou se isso já tá dentro Ou às vezes até tem condomínio Que é mais atual Que ele já tem Um local próprio No prédio Que é colocado Essas condensadoras Tá bom Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dá um curtir Pra poder ajudar Na divulgação do vídeo Me ajudar também E também Se vocês puderem Se inscrevam no nosso canal É só clicar Nesse botãozinho Aqui Ou embaixo do vídeo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Muito Um beijo Tchau, tchau Tchau